Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o Valdemar da Costa Neto, que parece que o Alexandre de Moraes resolveu implicar com ele. Do nada, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal investigar o Valdemar sobre ele ter dito numa audiência na Justiça Americana que o PL, o partido dele, é perseguido, e ele próprio é perseguido, pelo Alexandre de Moraes. Que isso é verdade, a gente sabe, de fato, toda a oposição é perseguida pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o cachorrinho do Lula que faz tudo que ele obedece aqui, coisa e tal, pra tentar minar a oposição aqui no Brasil, na vã expectativa de que vai ressuscitar o PSDB, vai ressuscitar a centro-esquerda aqui no Brasil. Não vai, nunca mais esse centrinho do Brasil vai ter qualquer relevância política aqui no Brasil, por mais que o Alexandre de Moraes se empenhe em acabar com a direita, né? E com isso ele só vai favorecendo a esquerda. Mas aí, agora o Alexandre de Moraes mandou investigar o Valdemar da Costa Neto por isso. Olha só que coisa, hein? Vai ser alvo agora de inquérito do Alexandre de Moraes. E eu já falei pra vocês uma coisa um tempo atrás, que é o seguinte, o Valdemar da Costa Neto, bem como outros líderes de partido lá em Brasília, são pessoas muito poderosas, tá, gente? Não tem ilusão disso, não. Esse pessoal tem uma rede de contatos muito grande lá em Brasília. Pro Alexandre de Moraes tá mexendo com o Valdemar da Costa Neto, é porque tem alguém patrocinando ele. E eu acho que eu sei quem que é. Vamos explicar essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por eu de novo, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes mandou a PF interrogar o Valdemar da Costa Neto sob queixa de perseguição. Olha só, a decisão de Moraes tomada no dia 30 de julho e ainda sob sigilo, isso é típico, né? Alexandre de Moraes é tudo sob sigilo, nada ele fala, nada ele justifica, nada ele desenvolve, é tudo sigilo. O comandante do partido do Bolsonaro teria atribuído condutas inverídicas, disse que ele teria atribuído condutas inverídicas aos magistrados da corte e delegados da Polícia Federal ao dizer que estava sendo perseguido pelo STF. Ora, bolas, é óbvio que o PL está sendo perseguido pelo STF. Olha só a quantidade de deputados do PL que perderam o cargo por conta de perseguição aberta. Ah, não, mas é porque foi um caso que tinha cota de mulheres e não sei o que lá, cota de não sei o que lá. É, mas tem esse tipo de caso em todos os partidos. E nenhum outro foi perseguido, nenhum outro correu-se atrás, nenhum outro deputado perdeu o cargo. O PL, o pessoal corre atrás disso e não é o rigor máximo da lei para tirar o pessoal do PL, para ajudar o governo Lula a conseguir ficar no ar. Porque o Lula, aquele negócio, é um navio, é um governo submarino. Pode até flutuar um pouquinho, mas foi feito para afundar. Então o Lula está constantemente tentando se manter flutuando ali e o Alexandre de Moraes ajudando ele, tirando deputados do PL, arrumando confusão e não sei o que lá, com muita disputa que está acontecendo isso. É impressionante. É lógico que tem perseguição contra o PL. Olha só esses inquéritos absurdos, sem nenhuma lógica, negócio de joias, cartão de vacina, suposto golpe, não sei o que lá. Um monte de inquéritos sem nenhuma base jurídica qualquer, sem nada que justifique isso. Pura perseguição ao Bolsonaro e ao partido do Bolsonaro. É evidente que existe essa perseguição. Mas aí ele diz aqui que não, que não tem perseguição nenhuma não, que tem que explicar porque está atribuindo condutas inverídicas a esse pessoal. atribuir condutas inverídicas, não. Ele está levantando uma suspeita. Ele está dizendo uma coisa que pode ser comprovada se você olhar a frequência com que o STF se debruça sobre casos lá do PL. Aqui, o que aconteceu? Vocês lembram que no início do ano, o Valdemar da Costa Neto chegou a ser preso. Ficou preso só por dois dias. E eu falei para vocês isso, eu falei, olha só, o pessoal prendeu o Valdemar da Costa Neto. Isso não vai dar muito bom, não. porque esse pessoal lá em Brasília é muito poderoso. É muito poderoso em que sentido? Como é que funciona o poder desse pessoal lá em Brasília? Brasília é uma cidade que você tem dívidas de amizade. Algumas pessoas lá têm dinheiro e aí ajudam outras, por exemplo, a se eleger político, a fazer isso, a fazer aquilo, a conseguir um contrato, a conseguir contato com alguém, coisa e tal. E você vai acumulando essas dívidas de favor com essas pessoas. E o Valdemar da Costa Neto é uma dessas figuras grandes lá em Brasília, muito conhecida, que todo mundo deve favor para o Valdemar da Costa Neto. Então, o cara acaba tendo muito poder por lá. E aí, o Alexandre de Moraes é um cara importante também. Ele tem um poder institucional muito grande, mas é o poder da superfície. Ele tem um poder institucional, coisa e tal. Ele entrar nesse submundo de Brasília, isso pode ser muito perigoso, porque o pessoal ali não vai jogar com o poder institucional. O pessoal ali joga com o poder do submundo. Não é a questão de você aplicar a lei ou não aplicar a lei. É você sacanear a pessoa por baixo ali, puxar alguma coisa, algum segredo, puxar o tapete da pessoa de alguma forma lá em Brasília. Como que fariam isso com o Alexandre de Moraes? Não sei. Provavelmente nem fariam com ele. Fariam com alguém próximo a ele. E o problema todo é esse. O Valdemar da Costa Neto foi preso por uma arma que estava com registro vencido. Pô, vamos combinar, né? Que coisa absurda isso, né? Já é um absurdo você ter que registrar arma no Brasil. Já é um absurdo completo. Uma arma com registro vencido, ser motivo pro cara ser preso, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Claramente, foi uma tentativa do Alexandre de Moraes de pressionar o Valdemar da Costa Neto pra ele entregar a Bolsonaro. É isso que o Alexandre de Moraes quer. O Alexandre de Moraes ainda está no sonho de que ele vai conseguir destruir Bolsonaro porque ele quer de volta a centro-esquerda no Brasil. Ele achou que tirando o Bolsonaro do poder seria suficiente, mas não foi. Então ele continua tentando atingir Bolsonaro de alguma forma. Tentou através do Valdemar da Costa Neto e não deu certo. Só que aí aconteceu o seguinte. O Valdemar da Costa Neto tem uma briga com a ex-mulher dele, que mora nos Estados Unidos atualmente. Então eles têm uma briga grande aí, processo pra cima, processo pra baixo. E aí o que aconteceu? O Valdemar da Costa Neto, depois dessa prisão preventiva, ele teve o passaporte apreendido pelo Alexandre de Moraes. Outro absurdo que não faz sentido. E com isso, ele ficou proibido de viajar pros Estados Unidos. E com isso, ele não pôde comparecer a uma audiência que tinha lá nos Estados Unidos nesse processo dele contra a ex-esposa dele. E aí com isso aqui, aqui tá dizendo aqui, essa é a matéria da Veja que motivou o fato do Alexandre de Moraes estar agora querendo investigar o Valdemar da Costa Neto. Então essa matéria da Veja aqui diz que o processo ajuizado na Flórida, o presidente do PL afirmou que a prisão dele em fevereiro desse ano teve natureza política. E é óbvio que teve, evidente que teve, todos esses processos do Alexandre de Moraes, é só você ver, nenhum deles respeita o juízo natural, nenhum deles de respeito devido ao processo legal, são evidentemente processos políticos. E eu tenho certeza que lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que olhar isso do ponto de vista desapaixonado vai chegar a essa conclusão. Aqui no Brasil, só o pessoal que é da extrema esquerda ou o pessoal que não suporta Bolsonaro de jeito nenhum por algum motivo, esse pessoal só que acha que tem mérito, joias e cartão de vacina e não sei o que lá, não sei mais o que inventaram de Bolsonaro aí. Então, no final das contas, fica esse pessoal tentando achar alguma coisa, tentando criticar alguma coisa e não percebe que do ponto de vista jurídico é totalmente furado esses processos, não tem base nenhuma aqui. Aí, ou seja, vai chegar isso lá no Juizado da Flórida, ele não pôde comparecer à audiência e justificou dessa forma, estou sendo perseguido politicamente aqui no meu país. O Alexandre de Moraes está perseguindo a minha pessoa, está perseguindo o partido. O Alexandre de Moraes não gostou disso, falou que está sendo atribuída coisas inverídicas contra ele. O Alexandre de Moraes não precisava ficar preocupado com isso, porque vamos supor que, por hipótese, isso seja inverídico, que de fato ele não esteja perseguindo o Valdemar da Costa Neto, não esteja perseguindo o PL. Lembra, na justiça, quem alega alguma coisa tem o dever de provar. Então, o fato do Valdemar da Costa Neto ter alegado isso no Juizado da Flórida, não basta você alegar a coisa, você tem que juntar provas e conseguir demonstrar que realmente aquilo é verdade. Então, é dever do Valdemar da Costa Neto comprovar junto a esse tribunal lá da Flórida que ele está sendo perseguido. Eu acho que vai ser fácil ele demonstrar isso, e é por isso que o Alexandre de Moraes está preocupado, porque o Alexandre de Moraes vai ter daqui a pouquinho uma decisão de um tribunal da Flórida reconhecendo que há perseguição política aqui no Brasil contra o PL, contra a direita. É óbvio que há. Eu acho que é essa que é a preocupação do Alexandre de Moraes, ele está querendo perseguir o Valdemar da Costa Neto e coisa tal por conta disso daí. Porque, em tese, ele não precisava falar nada. Para para pensar. O Valdemar da Costa Neto fez uma acusação contra ele num outro tribunal. Ele vai ter que provar essa acusação. Se a acusação é falsa, não tem problema nenhum. Acusa aí. De vez em quando, tem gente que aparece me acusando de coisas aqui no YouTube. Você acha que eu dou bola para isso? Não. A pessoa tem que provar. Ela que corra atrás de provar as acusações dela. Entra com o processo aí, faz alguma coisa contra mim aí. Não quero nem saber. A mesma coisa, o Alexandre de Moraes deveria fazer com o Valdemar da Costa Neto. Mas, por que o Alexandre de Moraes ficou tão chateado? O que que ouça ele para saber o que que está acontecendo? E coisa e tal. Aqui, aqui explica o caso. O processo tramita na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos. Maria Cristina se mudou para lá depois da separação. Maria Cristina é a ex-mulher do Valdemar, né? E aí, tem toda coisa lá. E, justamente, ele tinha uma audiência aqui. Ele tinha uma audiência lá e ele não conseguiu comparecer à audiência porque o passaporte dele estava retido pelo Alexandre de Moraes. E daí, aqui, dada a natureza trivial das acusações, eu acredito de conhecimento geral no Brasil que essa prisão teve motivação política. Ele acrescentou no projeto, no processo. E, evidentemente, que foi, né? Ou seja, não tinha nada ali para prenderem o pessoal. O Alexandre de Moraes tem feito seguidamente Felipe Martins, Mauro Cid, não sei mais quem, não sei mais quem lá. Um monte de acusações que não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma base legal para isso. pesca probatória muitas vezes, tentam fazer o esquema do coelhinho lá de bater na pessoa para ela confessar alguma coisa contra Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Evidentemente que é. Inclusive, o Alexandre de Moraes pode ficar tranquilo porque se eu estiver errado, se o Valdemar da Costa Neto estiver errado, o juiz lá da Flórida ou a juíza lá da Flórida não vai entender desse jeito. Vai lá para ele, não, não tem perseguição nenhuma aqui não. Mas eu imagino que o Valdemar incluiu lá toda a investigação, toda a lógica por trás e qualquer juiz que olhar aquilo vai ver o absurdo que é esse processo aqui no Brasil. Mas aí você pode falar assim, caramba, peraí, mas o Alexandre de Moraes está brigando com o Valdemar da Costa Neto assim na frente, assim de cara, tentando o cara mesmo, brigando ele. E é o que eu falo para vocês, isso é muito perigoso. Não é à toa que nem lá na outra vez quando ele ficou preso, ele ficou preso dois dias só foi liberado porque o Alexandre de Moraes não quis comprar essa briga, ele sabia que essa briga ia ser muito grande. Agora, olha que coisa, tem essa matéria aqui que aconteceu alguns dias antes disso tudo, o novo inimigo político eleito por Valdemar. O Valdemar disse que decidiu que vai brigar contra o Kassab, Gilmar Kassab do PSD. O PSD, o Gilmar Kassab é outra dessas figuras lá em Brasília, é outra dessas figuras. O Gilmar Kassab já faz muito tempo que ele não tem nem cargo político, ele nem é político, nem é deputado, nem nada, não interessa. Ele está por trás de uma galera, uma galera mesmo. E existe nesse momento uma grande briga dos dois sobre o Tarcísio de Freitas, que é o grande herdeiro do Bolsonaro, que hoje está no PP, que é a do Ciro Nogueira, é outra dessas figuras lá de Brasília, nessas figuras superpoderosas do background de Brasília lá. E o Ciro Nogueira está no partido dele, que tem ligação com o Kassab, e o Valdemar da Costa Neto quer levar o Tarcísio para o PL para ter o apoio do Bolsonaro e coisa e tal. Não sei como é que vai ficar isso daí, mas está explicado agora por que o Alexandre de Moraes ficou macho. É o Kassab que está por trás do Alexandre de Moraes querendo atingir o PL do Valdemar da Costa Neto. Vamos ver o que vai acontecer nessa briga aqui, porque eu vou te falar um negócio, isso aqui é briga de cachorro grande. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.